Pela primeira vez, a Lei de Diretrizes Orçamentárias vai seguir o novo regime fiscal, também conhecido como o teto dos gastos públicos. A RDO orienta a elaboração do orçamento para o próximo ano. E no ano que vem, os gastos previstos vão ter um limite. Isso significa que eles só podem aumentar 3% em relação às despesas de 2017, cerca de R$ 39 bilhões. Esta foi a variação da inflação dos últimos 12 meses, encerrados em junho. Isso exige planejamento e eficiência, além de priorizar os gastos obrigatórios em áreas essenciais. São elas saúde, educação, segurança pública, previdência social e a folha de pagamento dos servidores públicos. É por isso que a elaboração e a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias ganham cada vez mais importância no Congresso Nacional. Para o Ministério da Fazenda, o novo regime fiscal não vai criar problemas para o país. Ele requer do governo o que todos nós brasileiros queremos. Requer planejamento, requer que o governo gaste mais onde tem resultado, onde tem retorno, e o governo descontinua e pare com programas que não dão retorno esperado. Esse tipo de planejamento que o novo regime fiscal exige. Para o próximo ano, a PEC do teto, o novo regime fiscal, não causará nenhum grande problema. Para discutir e votar o relatório final da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018, a Comissão Mista de Orçamento do Congresso se reuniu nesta quarta-feira. Para o ano que vem, a LDO projeta um salário mínimo de R$ 979, uma inflação de 4,5%, uma taxa de juros de 9% ao ano e um crescimento de 2,5% para a economia, além de um saldo negativo nas contas públicas de R$ 129 bilhões para o governo federal, a chamada meta fiscal. Para o relator da LDO de 2018, toda a sociedade deve mudar o comportamento em relação aos gastos públicos. Aqui no Brasil, geralmente, nós dispomos sobre as despesas e depois vamos atrás de arrumar as receitas. Nem sempre existentes. E eu queria compartilhar com os senhores e com as senhoras que nós vivemos uma situação dramática. Eu queria, sem carregar nas tintas, realçar que nós vivemos um grave estrangulamento fiscal. Gravíssimo. O Rio de Janeiro é só a ponta do iceberg do que pode acontecer no Brasil se não tivermos responsabilidade fiscal.